Olá pessoal, continuando os estudos em fisiologia vegetal, que a gente vai ver a segunda parte da fotossíntese. A primeira parte a gente viu a biofísica da luz, a parte fotoquímica. A gente vai ver a parte química, a parte das reações, tá bom? E não é tão complicado assim, tá? Então quando a gente pensa em fixação de carbono, ou seja, quanto de carbono as plantas tiram da atmosfera, há uma média aí de 2 vezes 10 a 11 toneladas de carbono por ano. E isso só as plantas, sem considerar as algas e as bactérias. Então nesse esquema aqui, nessa figura, a gente consegue relembrar a etapa fotoquímica e a química da fotossíntese. Então temos a etapa fotoquímica, que ocorre nas membranas do estilacoides, onde a luz estimula os elétrons, tá? Produzindo o ATP e o NADPH, certo? Que são levados para a próxima etapa. Lembra, ela é uma etapa não dependente diretamente da luz. Mas para o ciclo de Calvin, que é a etapa química, ocorrer, ela precisa dos produtos gerados na etapa fotoquímica. Quem foi Calvin, tá? Esse ciclo de Calvin Benson ainda escrito. Focando em Calvin, ele era bacharel em ciências e pH da química. Ele utilizou isótopos de carbono-14 para mapear a rota do carbono durante a fotossíntese, que é assim que a maioria dos cientistas fazem bioquímica, utilizam isótopos radioativos. Foi diretor do Laboratório de Química Biodinâmica e laureado com o Prêmio Nobel de Química em 1961 por demonstrar todo o caminho do carbono no ciclo químico da fotossíntese. Teve o Benson, teve outros cientistas, se tem uma treta aí no passado deles. Mas que não é o nosso foco aqui. O ciclo de Calvin ocorre em três fases. Se você considerar só esse slide, só essa figura, você já sabe tudo de ciclo de Calvin, sem precisar as reações em detalhes. Então aqui a gente tem, ó, início do ciclo. Eu preciso de gás carbônico e a água, tá bom? Então eu tenho um ciclo de reações ocorrendo. O gás carbônico vai ser fixado por um outro composto chamado ribulose-1,5-bisfosfato, certo? Essa fixação ocorre pela enzima rubisco, tá? Que eu vou falar dela daqui a pouco. Essa enzima rubisco, que é a enzima em maior concentração no planeta, ela junta a ribulose-1,5-bisfosfato com o gás carbônico, que é a nossa fase de carboxilação, produzindo o 3-fosfoglicerato. Tudo bem? Essa é a nossa primeira etapa, carboxilação, ou seja, estou colocando o carbono. A segunda etapa é a de redução, ou seja, o ganho de elétrons. Então o 3-fosfoglicerato vai ser reduzido em triose-fosfato, tá bom? Então aqui ele ganha um ATP mais o NADPH, vai liberar um elétron e o 3-fosfoglicerato vai virar o gliceraldeído-3-fosfato. Uma parte desse gliceraldeído-3-fosfato vai para o citoplasma, onde vai ter a produção de glicose, de sacarose, de amido. E a outra parte vai para a terceira etapa, que é a regeneração. Ou seja, uma parte do gliceraldeído-3-fosfato recebe ATP e vai regenerar formando a ribulose-1,5-bisfosfato novamente. Essa etapa da regeneração, ela é quimicamente mais complexa, tá bom? Então você sabendo esse esquema, você já sabe grande parte do ciclo de calma e bensão o suficiente para continuar seus estudos. Então a primeira etapa, a ribulose-1,5-bisfosfato capta o CO2 com a ação da enzima rubisco produzindo o 3-fosfoglicerato. A reação de carboxilação. Eu vou falar de cada uma delas. Depois ocorre a redução do 3-fosfoglicerato, produzindo gliceraldeído-3-fosfato. Parte vai para o citoplasma, produzindo o açúcar. Parte passa pela regeneração, voltando a ribulose-1,5-bisfosfato e continuando o ciclo, tudo bem? Vamos fase por fase. A fase 1 da carboxilação. Como que ocorre? 3 moléculas de CO2 e 3 moléculas de água vão reagir com 3 moléculas da ribulose-1,5-bisfosfato, produzindo 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. Então aqui está a estequiometria. A molécula aceptora, a ribulose-1,5-bisfosfato, contém 5 carbonos. Tá bom? Então a ribulose, vem lá da ribose, que é uma pentose, 5 carbonos, ganha um gás carbônico, ganha um carbono, eu tenho um composto de 6 carbonos, que é o 3-fosfoglicerato. Essa reação é catalisada pela enzima ribulose-1,5-bisfosfato-carboxilase-oxigenase, que fica no cloroplasto. Ela é conhecida como rubisco, que é a, como falei, a enzima que mais se tem no planeta, certo? A gente vai falar um pouquinho dela mais pra frente. Então como que ocorre? 3 moléculas de ribulose-1,5-bisfosfato, mais 3 moléculas de CO2, mais 3 de água. Com a ação da enzima rubisco, produz 6 moléculas de 3-fosfoglicerato, mais 6 prótons. Tudo bem? Aqui nós tivemos a nossa etapa de carboxilação. A segunda fase é da redução. O 3-fosfoglicerato é reduzido a carboidratos de 3-carbonos, que a gente chama de triose-fosfato. Triose, que são açúcares de 3-carbonos e que tem fósforo. Tá bom? Por duas reações enzimáticas que são impulsionadas tanto pelo ATP quanto pelo NADPH, né? A nicotinamida, a adenina de nucleotídeo e fosfato, ambas vindo da etapa fotoquímica. Então, aqui que elas serão importantes. Então, ó, lembra, o 3-fosfoglicerato, ele tem 6 carbonos. Na redução, eu quebro ele em duas moléculas de 3 carbonos. Então, nós temos a primeira reação com o ATP. Então, as 6 moléculas de 3-fosfoglicerato reagem com 6 ATPs. Com a enzima 3-fosfoglicerato sinase, toda enzima sinase, ela insere fósforo na molécula que está reagindo. Então, aquele terceiro fosfato é inserido no 3-fosfoglicerato. Por isso que agora eu tenho os 6 moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato. Ou seja, eu tenho fósforo no carbono 1 e no carbono 3. E os 6 ADP. Tudo bem? A segunda reação envolve o NADP, H. Ou seja, essas 6 moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato reagem com 6 moléculas de NADPH mais 6 prótons. E com a enzima NADP, gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase, produz 6 moléculas de gliceraldeído-3-fosfato mais 6 NADP mais 6 fosfato inorgânico. Tudo bem? E a terceira etapa, que é a da regeneração, como eu comentei, ela é a mais complexa. Envolve várias reações. Não cabe a gente decorar essas reações. Isso não é lógico. O biólogo não tem que decorar. O biólogo tem que raciocinar. Eu sempre falo isso. Então, mas tem que ter um conhecimento básico. Saber onde procurar as reações se for importante no seu estudo. Então o ciclo se encerra com a regeneração da ribulose 1,5-bisfosfato por meio de uma série de reações catalisadas por enzimas. Uma das quais necessita de ATP. Então eu vou mostrar algumas dessas reações, a sequência delas. Então a primeira, duas moléculas de gliceraldeído-3-fosfato são convertidas a triosefosfato-isomerase, a de hidroxicetona-fosfato em uma reação catalisada pela triosefosfato-isomerase. Então, duas moléculas de gliceraldeído-3-fosfato através da enzima triosefosfato-isomerase produz duas moléculas de dihidroxicetona-3-fosfato. A segunda reação, o gliceraldeído-3-fosfato reage com uma dihidroxicetona-fosfato através da enzima aldolase, produz a frutose 1,6-bisfosfato. Continuando as reações, a frutose 1,6-bisfosfato reage com a água, nós temos uma hidrólise junto com a enzima frutose 1,6-bisfosfatase produzindo a frutose 6-fosfato mais um fósforo inorgânico. Então, aquele fósforo que estava ligado no carbono 1 foi liberado. A frutose 6-fosfato reage com gliceraldeído-3-fosfato através da enzima transetolase, produz a eritrose 4-fosfato mais xilulose 5-fosfato. Numa etapa seguinte, a eritrose 4-fosfato reage com a dihidroxicetona-3-fosfato através da enzima aldolase, produz a sedeptulose 1,7-bisfosfato ou seja, um açúcar de 7 carbonos, uma hipitose onde eu tenho 2 fosfatos, 1 no carbono 1 e no carbono 7, o nome já diz. Mais reações, a sedeptulose 1,7-bisfosfato é hidrolisado com a água pela enzima sedeptulose 1,7-bisfosfatase em sedeptulose 7-fosfato mais fósforo inorgânico, mais PI ou seja, o fósforo do carbono 1 é perdido. Numa próxima etapa, a sedeptulose 7-fosfato mais o gliceraldeído-3-fosfato através da enzima transetolase, produz xilulose 5-fosfato e ribose 5-fosfato já estamos na ribose. Numa etapa seguinte, temos duas reações. Duas moléculas de xilulose 5-fosfato com a enzima ribulose 5-fosfato e epimerase produz duas moléculas de ribulose 5-fosfato já está próximo da regeneração. E a ribulose 5-fosfato com a enzima ribose 5-fosfato e isomerase produz a ribulose 5-fosfato. Três moléculas de ribulose 5-fosfato mais três moléculas de ATP com a enzima ribulose 5-fosfato e sinase produz três moléculas de ribulose 5-bisfosfato três da ADP mais três prótons. Ou seja, chegamos a ribulose 1,5-bisfosfato tivemos a nossa regeneração. No balanço líquido da reação, na reação como um todo do ciclo de Calma e Benson nós temos três moléculas de CO2 reagindo com cinco moléculas de água mais seis moléculas de NADPH mais nove ATPs. Tudo isso vai produzir gliceral DI do 3-fosfato mais seis NADP mais três prótons mais nove ADP mais oito PI. Tudo bem? Então esse é o balanço geral de toda a reação das três fases do ciclo de Calma e Benson. Em resumo, a fixação do gás carbônico em uma triose fosfato que é o gliceral DI do 3-fosfato utiliza nove ATPs e seis NADPH isto é, a razão ATP, NADPH necessária para fixar o CO2 no ciclo de Calma e Benson é de três para dois. Então na outra aula de fotoquímica a gente viu que se produz ATP e produz NADP, certo? Tudo um para um as reações que a gente estuda lá por ser didática, a gente vê um por um mas na reação em si, no ciclo de Calma e Benson eu preciso de três ATPs para dois NADP que já precisa de mais energia. Tudo bem, pessoal? Lembra, não foque nas equações as equações são só demonstrações de como o processo ocorre aquele slide do ciclo é fundamental para a vida de vocês como dentro do estudo da fotossíntese. Bons estudos, até a próxima aula não esquece de dar o like no vídeo tchau, tchau!